Parabéns, caros cooperados, funcionários, clientes, fornecedores, consumidores. Hoje a Coamo comemora 49 anos de vida, podemos dizer de vida de sucesso. A Coamo sempre teve muito sucesso, prestando sempre muito serviço ao quadro social e produzindo alimentos para o Brasil e para o mundo. Então temos muito a comemorar nesse dia, porque realmente a Coamo é uma cooperativa de resultados, que sempre deu resultado ao quadro social e presta um grande serviço para os cooperados e clientes, fornecedores e consumidores. Então a gente fica feliz de poder hoje comemorar 49 anos de vida. Parabéns a todos!